Salve, salve, galera, aqui eu falo do outro vídeo aqui pro canal. Galera, o vídeo de hoje é de um bug barra... barra... Isso, Matosu! Barra hack, não é bem hack, você não tem que baixar nada. É simplesmente como você assistir, tipo, vídeos quase infinitos. Você consegue 50 gold por dia olhando vídeo. 50 gold, se eu não me engano, são 10 vídeos por dia. E, tipo, em poucos dias você consegue comprar alguma... Tipo, a Vector, a UMP, Shuriken, Konai, Ren... Comprar caixa. Vamos ver quanto isso dá. Deixa eu catar a calculadora aqui, deixa eu arrastar ela pra cá. Vem, vem, pra ficar na minha área de vídeo, meu! Vamos ver a calculadora. Tá, a gente vai ganhar 50 gold por dia. 50 vezes mil, será? Não. Galera, eu vou... Não, eu sei que dá 50 mil. Eita, meu nariz tá... Tá, 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 tô gripado, o bicho tá atacado. Galera, eu vou fazer a conta aqui e pra não terminar eu volto com vocês. Galera, se eu não for burro ou a calculadora não estiver errada... Em 20 dias você consegue mil de gold. Você consegue comprar quase tudo o QP do Bullet Force. Se você quiser comprar a Vector, você vai precisar de 22 dias, que isso dá em 1100 de gold. Cada dia você consegue olhar 10 vídeos que dão 50 gold ao total. E isso é muito bom. Se você quiser comprar uma caixa, dois dias você compra uma caixa de skin. E isso, cara, é muito bom. Porque você não precisa fazer hack, não precisa fazer nada de errado. Não precisa ter root, nada. É só uma coisa simples que você pode fazer. E você não vai ter, tipo, tudo na mão. Você vai trabalhar. Você vai olhar um vídeo pra ganhar o dinheiro. Isso é muito bom. E pra fazer isso, você vai precisar das configurações, obviamente, e do Bullet Force. Se você joga, claro. Você entra em configurações. Vem em Google. E, galera, eu esqueci de falar. Onde é que eu toco, ó. Aparece uma bolinha, ó. Vocês estão vendo. Pra ficar mais fácil pra vocês. Pra vocês verem onde é que eu tô clicando, tá bom? Vocês cliquem em anúncios. Redefinir código de publicidade. Isso aqui não vai afetar em nada. Seu celular só vai ajudar. Você vai conseguir olhar muito mais vídeos em qualquer aplicativo. Quase qualquer outro aplicativo. Se cliquem em OK. E esse número aqui, ó. Seu código de publicidade vai mudar. Daí você pode sair. 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 Entrar no Bullet Force. Galera, depois de ter entrado no Bullet Force. Vocês veem o Gold aqui, ó. No maisinho ali. Onde é que tem o Gold. Vocês sabem. E olha quanto de Gold eu tô 920. Daqui um tempo eu vou comprar a Vector, galera. Se vem o ATDD. E você vai olhar um vídeo. Como eu já olhei os meus 10 vídeos hoje. Eu não vou conseguir mais olhar. Porque é 10 o limite. Então, é isso, galera. O tutorial é muito bom. Recomendo aí pra quem joga o Bullet Force. Quer comprar uma arma ou P. Alguma coisa. Eu recomendo demais. Então, é isso. Finalizando o vídeo por aqui. Valeu. Falou. E foi. Tchau. Galera, eu tô aqui no final do vídeo. Pra ensinar um outro tutorial. Porque tem gente que não vai conseguir fazer do jeito que eu ensinei. Porque no celular não vai ter essas opções aí, ó. Que tão aparecendo agora. É, então. Essas opções aí não vão ter. Daí vocês vão precisar de outro app que o celular de vocês já tem. Que é o Google Configurações. É esse aí que tem esse ícone aí, ó. Que tá aparecendo. Então, vocês vão entrar nele. Daí vocês vão procurar anúncios. E daí vocês vão fazer a mesma coisa. Vão entrar nele. Anúncio. Redefinir código de publicidade. Daí deu. É que nem o meu daí. Só que não é nas configurações. Vocês vão precisar das configurações do Google. Daquele app ali. Que eu mostrei ali atrás. Então, vocês vão precisar dele. E daí vocês vão pegar. Entrar nele. E daí depois é só fazer. Que nem eu ensinei. Beleza? Então é isso. Agora sim é o fim do vídeo. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.